Não é saudade, nem sequer é vontade o anseio de voltar ao passado. É o meu fado, é o petrificar do tempo que nunca para. Ele não para nunca, o bastardo. Admiro quem por bem, com essa máquina do tempo, faz um vão-desparo e com o dedo para os ponteiros frenéticos, histéricos de relógio que nos instalaram. Códigos biológicos que não descansam, eles não param, eles nunca, nunca param.